Eu já tenho um preixinho pra espirar Talvez se me perder eu vou voltar pra casa É o Nemende do Beach Tenho preixinhas pra espirar lá em casa Tenho preixinhas pra espirar Se eu me perder eu vou voltar pra casa Preixinhas me esperando lá Tenho preixinhas pra espirar lá em casa Tenho preixinhas pra espirar Se eu me perder eu vou voltar pra casa Fechinhos esperando lá Pauzinho, não dá mais ir Hoje eu quero esquecer de como é viver no caos E quero sentir o cheiro do perfume da arruda Que se espalha pelo meu quintal É enriquecedor Além de conhecer várias pessoas diferentes Também ver as artes dessas pessoas É muito inspirador, né? Porque, tipo assim, é uma forma de expressão, sabe? É mais uma forma de expressão que eu tive contato É mais uma arte que eu tive contato Mais ou menos uns 3 anos que eu tô no clove Atualmente, eu emprestei Pra estar trabalhando na caos da pintura No hip hop em gosteio Lá todo ano nas atos cílios de grafite E hoje eu vim aqui conhecer o espaço do álbum cultural Fiquei sabendo através da internet workshop do Felipe e o Harpo Na real, tipo, aprender com o mano que já tá na caminhada É uma cota, é um bagulho muito foda E estar conectado com todas as pessoas que também estão começando Tipo, o moleque começou agora, novo Ter essa experiência de várias idades, várias pessoas Então, eu queria agradecer primeiramente ao Alvo Cultural Pela oportunidade de poder passar meus conhecimentos Em relação às oficinas de grafite Adorei, sempre bom Sempre bom estar aprendendo com eles Ensinando e aprendendo uma troca, né? E eu acho que daqui pra frente Tudo é treino, técnica E em relação à amizade A gente botar isso pra fora Pra eles poderem pintar e dar continuidade no trabalho deles É o que eles aprenderam hoje Eu acabei me perdendo pelos egos e ruas da cidade Mas só perdendo que ganha E foi vivendo que entendi que é só perdendo que ganha Levanto limpo os meus potes Vovó me disse que chorar também nos deixa mais fortes E... E...